Começando mais um Gabi Viaja nesse canal E esse ano a minha temporada nos cruzeiros temáticos da promoção Começou mais cedo Estamos indo pra Santos hoje Porque amanhã a gente embarca no WS On Board Vai ser meu primeiro ano no navio do Wesley Safadão Eu tô super animada, super ansiosa Hoje a gente tá saindo daqui Minha trupe, minha trupe saindo Tô levando comigo dessa vez Meus amigos O Lucas tá chegando Meu squad Dessa vez ela ficou Ficou Botar na mala, você deixa pai? A cara dele Esse ano promete E é isso, vamos fazer vlog Acompanhem aqui nossos dias em Santos A maior revolada do Brasil Então hoje a gente tá indo pra Santos A gente vai de carro até lá O Lucas tá chegando Tá um salzinho gostoso aqui E vambora, né? Vambora, que eu tô animada Todo mundo falou da minha mala Todo mundo falou do tamanho da minha mala E todo mundo com a minha... Mentira, que mentira Mentira, que mentira Essa é a minha E essa? De vocês Não, é essa daqui Essa é a minha E essa a gente quer aí? Do Tayro Quem demorou pra vir? Maquiagem na Gabi Mas eu pedi espaço pra botar minha maquiagem Tem maquiagem, tem tudo Tem tudo Ela pediu a mala Ela pediu a mala Tá vazia? Tá tosse que vai caber aqui o saco? Vai ter que caber É só sua A minha tá vazia Pode usar aqui, ó Todo mundo falou da minha mala Olha aqui Quase foi pra Santos direto Tchau, gatinha Fica com Deus Tá bem tranquilo aqui, ó Aí ele tá animado Aí ele tá animado Jantinho Primeiro rolê de safado honroso Eu falei que a gente ia passar na Casa do Alemão Eu falei, bota no Waze O que eles fizeram, não colocaram no Waze Perdemos a entrada na Casa do Alemão Agora eu só tenho 47 leis pra comer Não vou comer o croquete da Casa do Alemão Ai, gente O menino vai nascer com cara de croquete Olha lá Não pode Ai, gente Depressiva agora, hein Depressiva Cancela Vamos embora Vamos voltar, Tayron Primeira paradinha Rodaria Santa Mar Era pra ser o que, Tayron? Era pra ser a Casa do Alemão Mas o motorista roubando Quem é o motorista? Quem é o motorista? Ai, eu vou ficar sem meu croquete Que raiva Vai, Tiago Se tudo acabou Estava dando certo Pra que mexer no coração Que tá quieto Pra brincar Quem já tava bem Tava bem A minha cabeça não tinha você Aí me beijou Nossa terceira parada Se eu não me engano E olha o pé d'água A gente tá onde? A rua Olha o pé d'água Imagina aí pra você chegar no carro Com essa chuva Gente, tivemos que entrar no carro E a gente tomou um banho E todo mundo A gente tomou um banho Pesado Pesado Tá chegando muito Olha isso O banho do dia Tá check-in, gente Caraca Olha isso Não, banho agora Só amanhã Gente do céu O copiloto tá dormindo Olha só Que vergonha Tiago Tu é o copiloto Cara Tu tem que olhar o celular Não pode dormir não Que isso Cansados Mas chegamos Finalmente Eu desisti Vocês acreditam? Que eu não Meu cabelo tem pior A cara do Tiago Finalmente chegamos No nosso hotelzinho Agora a gente vai Cadê o Tiago? Agora a gente vai Comer, pelo amor de Deus Nossa E depois Esvazer o canto Ai, gente Eu não vou nem falar O que aconteceu a viagem inteira E agora a gente vai Deixar as malas E comer Deixa o bucho A gente não aguenta mais Que amanhã tem Ó, chegou Eles que nos aturem Ô, blogueiro Sejam bem-vindos ao nosso lar Olha Olha, gente Tem até cozinha, cara O macarrão de limão siciliano Ah, uma na sala E outra aqui Ah, bonitinho, vai Na varandinha? Banheiro aqui Tiago, não interdita o banheiro, por favor Não lembro Que delícia Parabéns pelo hotel, Gabriela Muito obrigada Tiago Viemos comer Olha o pratinho De everybody Olha, gente Que bonitinho Amigo, me fala Da sua malinha O Lucas trouxe uma mala de mão Um exemplo Ainda me cedeu espaço Na mala dele Perfeito Tenham amigos assim Mas enfim, gente A questão é a seguinte Eu leio em casa Não leio em casa Mas outras não querem Porque vai que dá vontade Por que, né, gente? Vai que no navio Do Wesley Safadão Com programação Até fazer bico Ele tem vontade De ler um quindo Falar, gente Já deu pra mim Eu só indo ler meu quindo Não, gente Eu preciso de um retiro espiritual Olha isso Oi, gente Boa noite Nós fomos comer Na hamburgueria E eu acho que Eu não gravei Pro vlog Não, acho que A gente tava muito cansado A gente tava muito cansado A gente tava com muita fome Porque a gente pegou Muitas horas de estrada, né Também acabei Não gravando o hotel Mas Vou tentar gravar amanhã Aqui se der tempo Tem feriado essa semana Na terça-feira E hoje é sexta Sexta, né? Hoje é sexta Então acabou que juntou tudo A gente pegou bastante trânsito Chegamos exaustes Mas a gente foi numa hamburgueria Muito gostosa Aqui pertinho Tipo, há uma quadra desse hotel E o hotel também é uma graça Já tomei meu banhinho E tô pronta pra dormir Porque amanhã É o dia do embarque E pra completar, gente Eu acabei de bater Um milhão de views No Reels Uuuuh Lucas comemorando Uuuuh Gente, eu fiquei tão feliz Eu tava entrando no banho E a minha mãe me mandou um print E ai, eu chorei tudo Porque é meu primeiro milhão De visualizações E ai, só quem cria conteúdo Eu acho que trabalha com isso Que se dedica tanto a isso Sabe? O quanto é trabalhoso A gente produzir um vídeo O quanto A gente trabalha realmente Muito por trás De tudo isso Que vocês veem aqui Então cada visualização É muito importante Cada resultado que a gente tem É muito importante Pro nosso trabalho E ai, eu fiquei muito feliz E principalmente porque Se você não me segue No meu Instagram Vai lá e me segue É um vídeo que tem Uma mensagem muito legal Muito legal mesmo E que eu tô vendo Que tá alcançando Muita gente Sabe? Pessoas que pensam Dessa forma Pessoas que Passaram por outras Coisas parecidas E que, enfim Quem vai lá ver o vídeo Vai entender E eu fiquei muito feliz De bater Um milhão de visualizações Meu primeiro milhão E é isso Então finalizando Dia 11 do 11 Portal 1111 Com um milhão de visualizações Da melhor forma possível O Lucas tá aqui entregue Coitado A gente tá entregue Nossa, a gente tá podre E agora eu tô aqui Ó É A gente vai preencher O Lucas já preencheu Mas eu vou preencher Os negócios que tem que ser Pra embarcar, né Sobre o Covid Se você já teve Alguns sintomas Aí bota o endereço E tal Porque tem que entregar amanhã Então eles pedem Pra gente Fazer isso antes Pra ser mais rápido O embarque Nosso embarque tá Marcado pra 11 horas Então a gente deve acordar Mais ou menos umas 8 Descer Tomar café E são meia noite Então A gente tem que dormir agora Pra descansar O máximo possível Né, amigo? Eu já comecei aqui Mas amanhã Se despedir A gente vai tá zerado, né? Pra entrar no navio Vamos embora Vem safadão Vamos curtir a beça 4 dias E é isso Vambora Vou dormir agora Um beijo E até amanhã Todos prontos, ó Malinhas ok Pra partir pro WS Vamos embora Partiu WS Vlog do vlog Ó Vambora Partiu Porto Partiu WS Onboard Estamos muito animados Partiu Partiu A gente tá bem pertinho do Porto Eu acho Tudo tá assim Eu acho Minha mala pra variar Tá muito pesada Nada mudou Duas mudinhas de short Já foi Ela trouxe A casa dela Tá Vambora Partiu Caramba Olha, gente Nosso hotel Que gracinha Que ele é Vambora Chegamos Chegamos Safadão Me espera, hein Safadão Espera a noite A gente tá aqui na fila Pra despachar a mala Tá até pequena No ano passado Eu cheguei em uma fila Bem maior Será que o Safadão Cozou essa fila também? Com certeza Aí os meninos Tão vindo ainda A gente teve que vir Dois Ubers Ubers Ai, gringa Dois Ubers Que a gente realmente Trouxe 10 mil malas Muitas bagagens Então A gente tá Esperando os meninos Chegarem na fila mesmo Pra não pegar um filão Do caramba E é isso Tá animado, amiga Agora acho que não tô sentindo Olha, gente Aqui tem uma fininha E aqui você despacha Sua mala E depois vai Pra terminal de embarque Que é lá Pegamos nossa senha Já até chamaram E agora A gente mandou os meninos Pro lugar errado, cara Não era pra ir pro outro lugar A gente tinha que passar por aqui E agora A gente tá Indo pro terminal de embarque E a gente vai chamar os meninos Pra cá Eu e o Lucas Entramos aqui E, gente Esse ano Tá muito tranquilo Tá muito vazio Ano passado Eu acredito que Deu mais fila A gente demorou mais no embarque Porque tinha toda aquela Questão de Covid A gente tinha que apresentar Várias coisas Então Esse ano Olha Tá vazio Eu acredito que já tá entrando Direto É, meu Davi Chegamos agora Tá nação bosta Tá sobrado Vamos lá As palavras Vão entrar agora Doutor Médico da mesa A médica da mesa E a minha irmã Tem isso Galera Vai pra Davi Tem galera Porque não tem ninguém Tem ninguém A Gabi A Gabi foi fora Gabi Representou Ela conseguiu É, é Praim o nome, tá? Praim o nome Eu fiz arminho Vai ser bom demais Eu arranjei um boy, gente Porque a gente tá aqui Nem casal O Lucas Tá levando minha bolsa Tá? Aprendam homens É Foca em mim, foca em mim Estamos fazendo nosso Estamos fazendo nosso check-in Já fiz o meu Os meninos estão fazendo os deles Tá muito rápido O embarque Esse ano Tá super organizado Ano passado Teve a questão do Covid Então foi mais demorado Esse ano Tá chozinho, né, Thiago? Tá, tá fácil, tá, fácil Já, já vamos entrar No navio mais animado Desse Brasil Fizemos o nosso check-in Todo mundo com seu cartãozinho já E agora Passar todas as bolsas Que vieram com a gente No Raio X Pra depois Embarcar mesmo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Entramos no navio, gente E o que eu tava falando É que a gente entra logo No salão de almoço Jantar à la carte Só que nessa hora Não tem jantar nem almoço Não tem almoço Eles ficam vendendo aqui Bebidas Então pacotes, enfim E aí você pode fechar ou não Agora Você pode fechar depois também O Tayro que não é bobo nem nada Mostra do outro lado, Tayro Garantivo sustento Olha Chegando aqui na cabine Minha cabinezinha maravilhosa Cara Ai, meu Deus Deixa eu botar o cartão aqui Que eu tirei pra fazer vídeo Pronto Aí Aqui na cama Já tem várias coisinhas Esse colarzinho Pra colocar o cartão do navio Aquelas pulseirinhas Pra colocar Quem tá casado Bota vermelha Quem tá namorando amarelo E quem tá solteiro É verde Os abadais Do bloco Vai safadão Que vai ter aqui E os copos, né Pra começarem os trabalhos Olha Minha cabinezinha perfeita Ai, entramos WS on board Pode começar agora Chegou o bilhetinho Aqui na cabine A melhor experiência Da sua vida Vai começar Chegou o grande dia Sejam todos bem-vindos Ao WS on board Vamos viver juntos Experiências inesquecíveis No cruzeiro mais animado Do Brasil Estamos muito felizes Em recebê-los Em nosso cruzeiro E queremos que vocês Guardem lembranças Inesquecíveis Dessa viagem São três dias De tirar o fôlego 72 horas de festa E agora bora Que está só começando Fala, galerinha Do Instagram Arrasta pra cima Ou arrasta pra dentro Ó, bora Agora Estamos saindo Calma Vambora, vambora, Gabriela É, pra comer alguma coisa Já fiz Ficamos aqui na cabine Um pouquinho Pra dar uma carga no celular Mas tô saindo com carreira Do portátil E bora comer Essa vida de blogueira É muito difícil Desde pra comer E ela aí, ó Querendo blogueir Gravando, né Pra fear Vem gravar os conteúdos Pra trazer os amiguinhos Pra cá Tá vendo? Pra trazer os amiguinhos Pra cá Aí a gente vai comer agora Finalmente Tá todo mundo morrendo de fome O que você quer? O vlog mais bagaceiro Que vocês vão ver Nesse canal Vai ser esse Ó, uma observação Falei pra Gabriela Que ela vai comer essa patricinha E vai ter mais daquele jeito Vocês vão ver Saúde 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 A CIDADE NO BRASIL Já comemos E eu não gravei, gente, porque a gente tava morrendo de fome E agora a gente tá aqui em cima Que tem o palco ali Eu não mostrei o palco pra vocês ainda, né? Na verdade, nem ouvi ainda pessoalmente Treinamento! Já teve treinamento aqui A gente super assistiu o vídeo aqui na cabine Que tem que assistir E aí agora tem que ligar 881 no telefone E agora ir pra Assemble Station Vai, Mego! 881! Aí tá engraçado a câmera 81 Só deixar ir? Não, aí tem que escutar Bota no meu voz Foi então, eu acho, né? Foi só isso que eu falo antes também Thank you! Thank you! Agora a gente tem que ir pra Assemble Station, é isso? O Lucas, ele ficou desesperado no treinamento Vocês imaginem agora Se o navio realmente Gente! Vier a afundar Detalhe, eu planejei tudo Eu apaguei as luzes Falei, ah não Ele apagou a luz Falei, miga Vamos fazer real aqui Apagou as luzes Eu falei, vai acabar a energia, gente? Não vai dar nem pra... Dá uma carguinha no celular Rapidinho Será que vai ter Wi-Fi na hora pra dar aula? Será? Porque eu tô pagando caro nesse Wi-Fi Tem que funcionar Terceira parte do treinamento, gente Primeira parte de vídeo E a primeira parte de telefone Vamos coabadar? Espera aí, a gente corta Esse aqui tá vazio Eu vou descer com ele Senhoras e senhores Sua atenção, por favor Vocês podem prosseguir agora Para o seu ponto de encontro Olha a nossa agulha aqui, amigo Vou levar também Vou levar tudo E tem que levar Uma garrafa No negócio Será que tem que ser Eu ouvi, mas não entendi E tá em português, hein Vai O navio afundou e ninguém viu Tem que perguntar pra alguém Amigo, o que você falou O que você perguntou Se a gente for o quê? A gente tem como ser reprovado no teste Porque, tipo, sei lá Eu não escutei direito Por exemplo, você tem que levar o colete Se eu chegasse em colete Eu nunca vi mais enrolado do que a gente Porque se o navio afundasse A gente já tava indo junto Porque eu ia salvar minhas maquiagens Eu ia salvar tudo E a gente ia afundar e morrer junto com o navio Vamos Foi? Ah, é pra lá Tamo levando a badá Pra tentar customizar já Tamo levando o cartão O cartão de car... Ih, a gente não viu a nossa, cara Vencemos a nossa Simula Extension Acho que é a Praja Porta Não, a Simula Seja é o E É o quê? O que que é? Os coletes salva-vidas não devem ser usados Não devem ser usados O meu óculos escuro você guardou na minha bolsa? Não? Não Ele tá onde? Tá, vamos embora Oficial Você pegou o meu? Peguei É oficial, gente A gente afundaria com o navio Porque o Lucas, ele tá fazendo a limpa no quarto Então antes de sair, pro treinamento Imagina se o navio estivesse afundando Ah, já era Vamos embora Corredor infinito Ai, ele trouxe meu óculos, viu? Que maravilhoso A gente afunda, mas afunda com estilo Ai, amigo, o Assembly Station é Assembly Station é Ó, mesmo Aí você vem com o cartão Ah, tem um vasinho Obrigada Vai, amigo Passa o cartão Black card Thank you Vamos ver aqui o navio Vem É só isso Aí passou o cartão Aí a gente tá aqui agora na parte de lojinhas Que eu amo Mas tá fechada Aqui é muito lindo, cara E tem cheirinho de navio Imagina Eu comprando Se eu a gente comprasse uma bolsinha É a minha cara É o que a gente é É E conheço aquilo Olha o cass... Oh, essa parte aqui que linda Ai, aqui tem as bolsas Aqui é linda É uma pracinha Aí tem coisa de bebida ali Comida A noite daqui fica com mais coisa Ali tem mais loja, ó Ali Opa Ali tem mais loja O navio tocou Vai zarpar E a gente tava subindo E a gente tava subindo Correndo O que a gente tava esperando Tchau, sonho Música Música Gente, nos perdemos dos meninos, porque eles pegaram o elevador e a gente foi de escada Ah, e a gente tá jantando aqui, obrigada, a gente tá jantando aqui sozinha E eu vou lá fazer o negócio do cartão enquanto o Lucas tá aqui, enquanto eu espero a comida Já volto Primeiro prato de entradinha, a gente pediu um ceviche Ai, que delícia, gente, eu esqueci de gravar o prato principal Mas tava lindo, tava gostosíssimo É, e o Lucas pediu bolo de brigadeiro e eu, essa sobremesa aqui é um bolinho de pistache com coco, eu acho Ó Já jantou E agora a gente tá no horário 72 do nosso dia, já são 72 horas só de hoje E a gente tá procurando a cabine de... Ih, o cassino é aqui Aqui embaixo Eu amo que a gente anda, anda, anda e não sabe nem onde é que tá É Aí a gente tá procurando a parte de foto, chegamos no teatro também Mas as fotos? Nada E a gente quer fotos? Não A gente quer comprar internet Não, amigo, aqui é assim, você anda sem rumo e reza pra ir a algum lugar Olha, gente, o teatro que maravilhoso, a gente tá no segundo andar do teatro Ai, é muito perfeito A gente nem podia estar aqui Ai, eu amo teatro Agora vamos voltar pra nossa missão Agora é pra não cair, amiga A gente falou que era pra cá Então tá basicamente rolando um tour do navio Olha que lindo Vamos, olha pra cada arte, eu acho Nossa, aqui deve ser caríssimo Olha que lindo Vamos, amiga Achamos, eu acho E basicamente é em cima de onde a gente tava A gente tava jantando naquele andar E ali Aqui tem uma lojinha Ó Uma lojinha Aqui é a recepção Tem algumas coisas acontecendo E olha E são o que? Nove e meia E a gente ainda tem que tomar banho, né? Pro próximo Olha que graça que é aqui, gente É tipo uma cantinazinha italiana Prontos pra festa Tamo chegando no show É tipo uma cantinazinha italiana Outra boca Quando vem os caminhos Desse menino A amiga já me pertenceu Ele só tá te amando Desse jeito Porque é Uma de um vida Essa história Essa é o mesmo Ela vai dar sorriso Durante o beijo Tá dentada em seu peito Você vai acreditar Mas a chamada de invieguo Vai usar o mesmo beijo Você vai ser antiga Outra boca Isso vai ser um minuto Eu já vou pensar É tipo uma canina Foi �ingers Tchau. E aí, tá? E aí, tá? Coração, vida, sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o filho precisa rimar Coração, vida, sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o filho precisa rimar Gente, quatro da manhã E a gente, opa, a gente tá na cara Tá mexendo muito na vinha É E a gente veio na cabine agora Pegar um casaco que eu já não tava aguentando Mais, tipo assim Tá muito frio Tá, tu viu? Tu viu? Aí eu aproveitei e peguei meu copinho também E dá atenção Ai, gente, olha essa parte aqui do nosso corredor É uma parte muito legal Aqui tem o elevador Tem a recepção Tô tonta já Meu bebê não Momentinho da pizza, gente Melhor parte Ih, já tá amanhecendo, olha Amanheceu, olha que lindo, cara Mas não dá pra ver não Olha aqui não Olha, gente, amanheceu Mais ainda agora E a gente segue comendo Seguimos comendo Ai, que lindo Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meio Tem que se juntar Tá com saudade do beijo gostoso Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau